Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a atualizar o nosso Linux Ubuntu pelo modo gráfico. Sabemos que existe o terminal que também é muito utilizado, mas pela forma gráfica, visualmente, a gente pode ir aqui no cantinho, em configurações, que te mostra várias opções, inclusive o que você pode ver sobre esse computador, você pode acessar as configurações do sistema e em sobre esse computador, que você vê as informações do seu computador, aqui do lado tem um botão, esse botão aqui vai te dar a opção de instalar atualizações quando houver. Você clica nele, ele vai fazer o que? Vai verificar por atualizações. Observe que ele está baixando alguns pacotes do próprio Ubuntu e de alguns programas que você baixou, que foi adicionado, e ele vai verificar tudo isso e vai te informar se precisa ser atualizado ou não. Olha só, concluído. E agora o que acontece? Está carregando e abre o atualizador de programas. Lembrando que esse atualizador também, ele aparece para você automaticamente. E às vezes você vindo aqui, você pode até ver ele mais rápido, né? Você pode ficar fazendo uma verificação. E ele vai te mostrar aqui, ó, que precisam ser feitas algumas atualizações de segurança e da base do Ubuntu. Se você clicar aqui, ó, ele te mostra várias opções mais detalhadas dos pacotes que serão atualizados. Olha só que legal. Vendo tudo isso, você pode clicar em instalar agora. Olha só. Já está começando a instalar. Primeiro, sempre que você for fazer uma instalação no Ubuntu, uma atualização, ele vai pedir uma senha. Então, você coloca essa senha, que é a senha que você utiliza no seu usuário. Ou seja, ele requer um privilégio, uma senha. Digamos que algum usuário esteja usando o seu computador, que não seja você, e ele queira atualizar ou instalar o programa. Ele não vai poder, porque só pode quem tem a senha do usuário. Então, você autentica com a sua senha. Se você colocar errado, vai ser preciso colocar de novo, ó. E ele está baixando os arquivos necessários. Se você quiser ver detalhes, que não é necessário, mas se você quiser ver, tem aqui a opção de detalhes. Ele vai te mostrar a porcentagem de download. O primeiro arquivo que ele está baixando, ó, é 15 MB. E já está, ó, 36% e aumentando. Então, ele vai baixar e aqui é a progressão total de todos os pacotes. Isso quer dizer que ele está atualizando o Linux. Ele pode estar lá, atualizar, por exemplo, o seu navegador Firefox. Ele pode atualizar aí o Skype, que você utiliza. O FileZilla. Tivesse programas que você utiliza. E aí o próprio Linux em si, ele vai sendo atualizado por aqui. Então, sempre que você quiser atualizar ele, é muito fácil. Você verifica aqui. Se tiver atualização, você prossiga sem medo. Vai ter certas atualizações que você vai precisar reiniciar o computador. Lembrando que não é obrigatório reiniciar agora. Você pode reiniciar depois. Se você for reiniciar agora, você deve observar os seus trabalhos abertos e salvar eles devidamente para não perder, né, os seus projetos, seja arquivos de texto, seja no navegador que você esteja utilizando com recurso, algum programa. Você salva os seus arquivos, vê o que você tem para fechar e assim você pode clicar aqui em reiniciar agora. Clicando ele vai reiniciar e vai completar todas as instalações, né, para ficar tudo certo. Lembrando, como eu disse, depende da atualização. Pode ser que você clique aqui em atualizar o sistema e não vai ser necessário você reiniciar. Se for uma atualização maior, que requer mais, digamos assim, recurso da máquina e precisa dessa reiniciarização, você clica em reiniciar agora. Beleza? Então, vocês viram que é muito fácil você atualizar o seu computador no Linux Ubuntu. Olha só, eu acabei de reiniciar o computador e vou entrar lá de novo para ver se tem mais alguma atualização. Claro, não vai ter agora porque eu acabei de atualizar. Mas eu quero que vocês vejam a diferença quando tem atualização e quando não tem, como o botãozinho fica lá. Beleza? Vamos entrar aqui no cantinho, ó. É, sobre este computador. E olha só. Aqui, ó, verificar a atualização. Atualizações, né? Então, o que que acontece? Esse botão aqui do lado, ele verifica automaticamente se tem alguma atualização. Se aparecer sistema atualizado, eu não posso clicar nele. Por quê? Porque o sistema já está atualizado e ele não pede nenhuma atualização. Então, não tem opção de eu atualizar agora. Por quê? Já está atualizado. Toda vez que você abre, aqui, ó, clica aqui sobre este computador. Ele vai verificar atualizações. Se tiver, ele vai te dar a opção para você clicar. Se não tiver, ele vai falar para você, ó, sistema atualizado. Então, quer dizer, agora o meu sistema está atualizado na última atualização. Beleza? Então, você pode fechar e utilizar aí o seu sistema atualizado com melhorias de desempenho, atualizações dos programas e muitos recursos melhorados.